O pai já bateu até com ferro de passar, cara. Ai, não. O pai me batia com o que tinha na frente. Eu já apanhei de facão, cara. Sério, de lado. Eu já apanhei com a bainha do facão. A bainha sabe o couro. Sei, sei, sei. Mas eu apanhei com o facão de lado. Uma vez ele deu no meio do meu pescoço, assim, ó. O que você falou? Mas isso ele era, mano. Não, mas acho que ele bateu consciente. Que ele bateu assim, ó. Só um... Mano, cê é louco. Aí já tomei uma chave de fenda, aquela chave de roda. Tomei bem na testa, assim. Que que é? Pum! Sempre tem uma frase antes, né? Não é só pá? Hã? Pum! Meu pai não falava nada. Ele só botava o olho do demônio. E eu tinha medo do meu pai. Eu acho que eu tinha mais medo, viado. Uma vez eu saio. Eu tava de boa andando no meio da roça assim, ó, moleque. Bora ali roubar manga? Lá na fazenda de tal. Foda-se, bora. Desci. Longe. Feado, naquela época não existia o WhatsApp. Não tinha como você localizar uma pessoa. Roubei a manga. Noco, eu tô subindo. Que o olho lá na estrada, lá em cima, um gorilão assim, apoiado na estaca. Quem é meu pai? Você é louco. Eu peguei as mangas que deu um trabalho pra roubar e dei pro moleque. Não é tua da minha, não. Aí eu peguei e abaixei e falei, vou fingir que eu tô cagando. O medo é tanto que eu caguei mesmo no chão. E rolei, deitei e saí rolando a estrada, tá ligado? Pra baixo. Falei, você é louco. Eu vou fingir que tô dormindo pra ele não me ver. Eu não entendi o que tu fingiu que tava cagando. Como é que é? Não, porque eu tava subindo, eu tava em pé. Aí eu vi meu pai lá. Aí eu falei, eu vou fingir que eu tô cagando pra baixar que tem mato, né? Planta, plantação. Falei, vou descer pro chão, pra não ver minha cabeça que eu tô aqui. Aí eu caguei mesmo de tanto medo. Aí eu deitei no chão e rolei. Desci lá pra baixo. Na bosta? Sem raque, aquela desgaste, desci enrolando. Aí beleza. Aí eu fiquei olhando assim, o molequinho chegou lá, ficou conversando com meu pai, pá. Falei, vou esperar chegar a noite, quando minha mãe chegar. Aí eu cheguei em casa, na hora que eu abri a porta, eu vi as mangas em cima da parede. Que na roça, a parede, ela não vai até o teto. A parede fica até uma certa altura, tá ligado? Dá pra botar os bagulhos em cima da parede. Três mangonas, assim. Falei, cara, ele ia até roubar a manga do moleque, mano. Aí o caralho, mano, e agora? Aí eu olhei assim, ele não tava em casa. Ele tinha ido pro bar, bebê. Falei, pô, tô aí fodeu. Aí eu falei, manhinha, peguei manga, acho que o pai vai me matar. Aí eu desci pra casa da minha avó, meu filho, fiquei lá uns três dias. Até ele esquecer, senão ele, meu pai não dava não, meu pai era brabo. Puxei, eu vi ele bati na minha mãe todo dia, praticamente, o fato é doido. Pô, mãe fazia a sobrancelha, é muro. Pintar a unha é na pau. Cara, foda, foda. Porque os caras de antigamente... Igual o Pedrinho Matador veio aqui, eu mandei pra ele a foto e falei, ó, consegui achar um cara pior que tu. E mandei a foto do Pedrinho Matador. E o Pedrinho falou, é, aí sim, agora tá falando a minha língua. Seu pai é chucrão, chucrão. É, eu acho que a nossa geração vai, meu, dez vezes melhor, mano. Na, tem que ver, tipo, hoje em dia também tá tudo muito frágil, tá ligado, mano? Muito frágil, tá? Muito, qualquer coisa, não pode falar mais nada. Não, eu digo, em questão do jeito que a gente vai lidar com nossos filhos, pelo menos. É, mas eu acho que não, igual. É, mas se precisar ser firme, tem que ser, né, mano? Então, mas é que nós aqui, nós três, tivemos um pai firme. Então a gente conhece o lado bom de ser firme, mas conhece o lado ruim. Então quando a gente for criar ali, pá, a gente vai dar o lado bom do bagulho. É. Agora, quem nunca teve um pai firme também não vai saber ser pai. Vai, viado, igual. Quem só teve um pai bonzinho o tempo todo, tá ligado? É. Porque nós corre atrás também. É isso mesmo. Nem sabia andar, meu pai já me levava pra trabalhar com ele, viado. Já bota, é... É, lixar a geladeira pra ele pintar, trabalhar na roça. Hoje em dia, não vê se um pai leva uma criança de seis anos pra trabalhar. Eu, antigamente... Não, não, já dá celular, tablet. Não, fica aí no celular e pronto, tá ligado? É, isso é doido mesmo. É isso mesmo. Meu pai fez o meu primeiro carrinho de rolemã, cara. Tá ligado? Meu pai, tipo assim, meu pai fez um saco de pancada pra nós lá. E colocou no passo, nós ficava batendo o saco de pancada. Tipo assim, meu pai, tipo, era da hora. Meu pai reunia os moleque na rua e... A gente, às vezes, fazia umas fogueiras. Ficava contando as histórias da vida dele. Também, tipo assim, era da hora. Tinha momentos da hora. Porque meu pai, querendo ou não, ele amadureceu, né, mano? Ele amadureceu e também... Deus ajudou muito, tá ligado? Essa parte espiritual colocou muito meu pai na linha. Porque meu pai já foi doidão. Já vi meu pai saindo na mão com os outros na rua, tá ligado? Meu pai era assim também. Meu pai era... Era mil graus. Aí depois que ele foi pra igreja, então... É, tipo, ele era só testemunhado, né? Quando ele batizou mesmo, começou... Aí converteu, né, quando se converte, tá ligado? Eu falo pra ele, pai, você não tem que ter vergonha de quem você foi, não, pai. Quem você foi é... É o ciclo pra se tornar quem você é hoje, tá ligado? Então não tenha vergonha, tá ligado? Vai falar pra ele e tal, mas... Meu pai, mano... É da hora trocar um papo com meu pai, porque, tipo assim, eu aprendo muito. Tá ligado?